Muito boa tarde pessoal, sejam então muito bem-vindos ao canal PsyDrive com vocês para mais um Market Update ao Bitcoin, depois de uma semana bastante ativa. Tivemos aí um movimento brutal nos últimos dois dias, mil dólares de movimento brutal. Espero que todos que estão no Trading Enthusiast tenham visto ou tenham seguido o rompimento de canal que tivemos na quarta-feira, no dia 6, quando o BTC saiu dos 9 mil, eu postei lá um pequeno call para avisar o pessoal, atenção, vamos romper o canal. Espero que tenham aproveitado essa, se não estavam em longo no BTC, que tenham ao menos aproveitado esses mil dólares de movimento para tirar algum bom lucro. Espero bem que o tenham feito, se o fizeram, top, parabéns. Vamos então ver o que é que o BTC nos tem a dizer. A call até pelos vistos, foi esta aqui. Postei às 9 da manhã, a que horas é que eu postei isto, no dia 6, às 9 horas exatamente. Às 9 horas estávamos a romper os 9 mil, estão a ver aqui mesmo na hora, 9 mil e 48, portanto estão a ver como às 9 a romper os 9 mil. Tínhamos feito o rompimento das candle close, aqui da candle close, aqui da candle close aqui também, em triângulo. Estávamos aqui a tentar fazer o rompimento das candle weeks, ou seja, da sombra das velas e assim aconteceu, postado passado 6 minutos e estávamos já fora do canal a começar a marcha em andamento com o suporte a moving average de 13 dias, portanto estão a ver aqui, espero que tenham aproveitado, target que eu falei, reparem neste target, mil e cem, 10 mil e cem, está aqui, me peço desculpa, é o movimento que eu fiz, vejam bem o movimento está aqui, vejam bem onde é que o preço bateu, 10 mil e 78, to the tick, portanto ainda podemos ir mais acima, claro que sim, estamos na expectativa que vá, não é? Mas olhem aqui, a candle veio à golden zone, isto é a golden pocket que eu tenho ali no poste, aos 10 mil e 74, isto é na Bitstamp, eu postei aquilo na FTX, portanto mais ou menos ela por ela, ok? Excelente trade, espero que eu tenha postado, vou começar a postar mais um ou outro call das minhas próprias TA's, das minhas próprias, não é TA's, das minhas próprias trades, aquelas que eu tomo, vou começar a pôr, trades que eu realmente vejo que dá para swing traders e para o pessoal que não é tão habilitado a fazer day trading ou scalp trading, pronto, trades que sejam mais 2, 3, 4 dias, uma semana, se eu entrar nelas vou começar a postar mais em miúdo, como fazia antigamente nos primórdios do canal, depois deixei de postar nos últimos meses, talvez no último ano, talvez volto novamente mais ativo com esse tipo de situações, não sei, deixem aí nos comentários se gostariam de ver assim mais, digamos, calls destas para o pessoal poder tirar o uso ou poderem comparar com as vossas próprias entradas em trades, se for o caso, ok? Dito isto, pretendia também fazer uma análise a Ethereum, se calhar não vai ficar para este vídeo, se calhar fica para um próximo, se quiserem uma análise a Ethereum conforme eu vou fazer esta análise, também já sabem, deem o suporte aí com os comentários no canal, deixem aqui embaixo na descrição o vosso comentário, a análise a Ethereum, como quiserem, que eu faço este fim de semana uma análise a Ethereum, que está ainda melhor ou mais claro que o BTC, ok? Bem, dito isto, BTC, movimento completo, o que é que eu vos quero mostrar? Três coisas que eu quero falar com vocês pessoal, primeiro, três, quatro coisas, primeiro, todas as Golden Zones ainda abertas como resistência à passagem de um movimento bullish do BTC, portanto sabemos que o BTC está com um movimento bastante bullish, não liguem este amaranhado de linhas que já vos vou explicar o que é, o BTC está com um movimento bullish, mas estamos aqui contra uma Golden Zone que faz-nos o quê? Faz-nos estar na eminência ou na possibilidade, que cada vez há menos probabilidade, mas ainda existe a possibilidade de fazermos este movimento cá para baixo para o nosso algo aberto aqui nos 1900, 1400, mais coisa, menos coisa, mas este daqui é 1400 e qualquer coisa. Esta possibilidade existe até que este algo seja estupado, ou seja, o que é um algo é um programa informático que puxa o preço para baixo, há outros programas iguais a puxar o preço para cima, neste caso os que estão a puxar o preço para cima estão a ganhar, portanto ainda pode puxar o preço para baixo, enquanto o preço não for aqui acima, algures acima disto, e se topar este algo estamos em perspectiva de poder cair a qualquer momento, portanto não quer dizer que vá cair, atenção, poderá cair. Existe essa possibilidade, mas cada vez com menos probabilidade, é isso que eu quero que vocês entendam, a análise técnica é isso, é juntar possibilidades e alta taxa de probabilidade dessa possibilidade. Portanto, cenário Beres, só há um que eu vou apresentar, que é este mesmo, estamos numa zona de resistência, se a resistência segurar o preço e o preço, fizer aqui vários retestes, for rejeitado várias vezes, pode cair e vir cá abaixo. Ponto final, não vou falar mais de Beres. Bullies, resistência forte, estrutura, resistência menos forte, mas na mesma com estrutura, estrutura para a esquerda, resistência fortíssima, anual, mensal, semanal, diária, chamam-lhe o que quiser e 4 horas, 2 horas, todas aqui têm resistência, fortíssima, tal e qual como esta, só não é anual esta, 15 de Fevereiro de 2020, portanto esta não é anual, é deste ano, mas esta aqui já é do ano passado, portanto quase daqui a pouco, não é 25 de Junho, já faltou mais para fazer um ano que esta pivot foi formada. E depois novamente, a retração deste movimento, temos aqui mais duas gigantescas, mais duas não, mais esta, gigantesca aqui nos 15 mil, 14 mil e 815 mil. Portanto também é muito importante tomar em atenção pontos fortes que o BTC terá que ultrapassar a fim de conseguir sair daqui e ter uma tendência bullish e fazer novos máximos maiores, ou seja, máximos acima dos 20 mil. Portanto, máximos relativos maiores. Neste caso, temos aqui o canal que vimos, que viu-se há vários meses que isto formou aqui dentro de um canal, entretanto tivemos dois toques na upper trend line, na parte de cima da linha de tendência, caímos, um toque aqui, um segundo toque fizemos aqui uma bear trap, portanto uma armadilha, uma armadilha bearish, onde muita gente deve ter ficado aqui presa, que entrou short aqui no rompimento deste canal e ficou aqui presa, parece subiu, teremos agora perante uma armadilha bullish ou não. Parece que pode muito bem estar aqui, como já disse, esta resistência segurar, parece cair, quem entrou longo aqui no rompimento deste canal, fica aqui enrascado e tem que se topar. Portanto, estão a ver, pode dar a armadilha para os dois lados, vamos ver o que é que acontece, precisamos de ver o preço do BTC fazer suporte e sair em marcha, ok? Resistências à parte, o que é que eu vos queria falar? Queria-vos falar disto pessoal, quem viu já os meus vídeos de Elliot Wave, viu eu falar de trend lines e de speed trends, ou seja, speed trend é o que? Velocidade de tendência, velocidade de tendência é a forma como o mercado se forma, muito rapidamente, muito íngreme, quando se forma muito rapidamente e muito íngreme, a queda é muito rápida e muito íngreme também, por si só. O que acontece é que o ativo pode ir equilibrando esse ritmo, essa tendência, de uma forma de amenizar essa subida muito íngreme e ir amenizando-a no espaço temporal, ou seja, no espaço de tempo e ao mesmo tempo subindo ou lateralizando para depois continuar o movimento de impulsão. E é exatamente o que nós temos aqui. Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma subida bastante íngreme, uma trend speed bastante alta, retraímos, criamos uma segunda linha de tendência, que é esta linha que passa na segunda pivot, continuamos a subir, mas é um ritmo mais lento do que o anterior, voltamos a cair, criamos uma terceira linha de tendência, esta linha aqui, o que é que acontece? Ela anda lentamente aqui, vai aqui, aqui é o modo que lateraliza, estão a ver, faz aqui tipo uma lateralização, mas no momento em que rompe este topo, está aqui esta linha vermelha que eu pus aqui, estão a ver, este topo, ela ganha velocidade de trend e vai ela novamente. Portanto, aqui novamente a tendência a speed trend acelerou novamente, aqui uma aceleração e depois o último ponto onde toca para esta outra aceleração, estão a ver, isto vai criando linhas de suporte e resistência, pequenas suportes, pequenas resistências, quando o preço vem, da mesma maneira que estão a ver aqui, linha de resistência, o preço tocou, retraiu, aqui pode tocar, cair, aqui pode fazer suporte, aqui por baixo já vai fazer resistência e pode continuar a cair, estão a entender? Portanto, é sempre bom ter estas linhas nos vossos gráficos, se for o caso de vocês usarem mais price action, suporte e resistência, não usem só suportes horizontais, não usem só estes suportes, usem também os suportes da trend speed, estes sim, são os que marcam a velocidade de subida. Quanto mais lenta for a velocidade, mais sustentável a mesma é e mais tempo o ativo pode estar numa tendência bullish, quanto mais íngreme for a tendência, como o caso do VTC nos 20 mil, na subida aos 20 mil, quanto mais íngreme for, mais íngreme é a queda, estão a ver que ele aqui, isto nem tem speed line, isto é uma linha reta, lá para cima, quando ele caiu foi quase uma linha reta cá para baixo, estão a ver, a mesma coisa aqui, aqui foi uma subida muito rápida e a queda foi um pouco mais controlada, mas mesmo assim uma queda é bastante forte, estão a ver aqui, a subida também foi um pouco, a média rápida, não foi muito lenta, uma subida lenta para mim é uma coisa que, tipo esta parte aqui, vai até aqui, sobe tranquilo e depois aqui acelera, aqui consolida e depois aqui acelera novamente. Isto é uma subida aqui controlada, esta que temos aqui, este fundo arredondado, isto aqui é uma subida íngreme. Portanto, estão a ver que nós queremos ver subidas arredondadas, não subidas em V íngremes, mas queremos ver coisas arredondadas que, bom, lentamente, fazendo aquele fundo, aquele tipo, aquele tipo copo e pega a capa nandle, como se chama, a fim de ter uma tendência sustentável por mais tempo. Portanto, vendo isto, temos aqui linhas de suporte e resistência, vocês têm que prestar atenção, acho que é importante, dentro de um canal, é importante ver isto, terem isto atenção nas vossas análises. Estamos agora com a tendência bastante acelerada novamente, o que espera que uma retração visita ou uma consolidação aqui de volta deste nível pudesse desacelerar a tendência e depois fazê-la voltar novamente à carga. Vamos ver como é que corre. Portanto, isto, passando isto à parte, o que é que nós temos? O cenário de bullies a nível de indicadores e Elliot, não temos divergência nenhuma para já. Esta onda está bastante forte, mas estamos só na casa dos 80. Ainda o BTC é normal de vir aqui, estamos a ver 88, 90. Portanto, ainda tem pano para mangas, como eu costumo dizer. Eu não vejo aqui, vejo aqui alguma divergência escondida, divergência BR escondida, está aqui, ela é notória, ela está aqui bem clara, está aqui, BTC está contra uma resistência, logicamente que a BTC pode furar aqui, isto pode subir, pode ainda manter a divergência e esta linha tendo reta, mas normalmente esta linha tem que estar com uma certa inclinação. Se ela virar a esta posição, aí é que acabou, deixou de haver divergência e temos que olhar de outra forma. Para já, aqui há alguma divergência escondida, portanto, divergência de baixa escondida, não muito forte, mas está aqui e pode sempre influenciar o preço, portanto, dando uma tendência de continuação. Se temos uma Idenberry Divergence, o que é que ele vai dar? Ele vai dar a continuação deste movimento, portanto, continuação para baixo. Para já, é difícil dizer. Normalmente, antes de formar, o que acontece é, por vezes, antes de formar a divergência BR, ou seja, a divergência de venda, a divergência normal, ele forma uma divergência de venda escondida e essa divergência nunca chega a realizar, o que ele faz é mais uma perna para cima, cria a divergência de baixa normal e então aí o preço acaba por retrair, fazer a retração que terá que fazer. Isto é tudo muito relativo, poderá acontecer desta forma ou não, mas irá acontecer de alguma forma ou não terá que retrair. Então, para terminar, a nível de cenário bullies que é que eu vejo, todo o cenário que eu via antigamente de possibilidade de onda 1, 2, 3, 4 e 5 ficou cancelado no momento em que cruzamos acima desta linha, que eu tinha no gráfico a semana passada, 2.240, que era na FTX, se não me engano, ou na Bybit. Portanto, passamos acima, já na semana passada passamos aqui acima, eliminamos essa possibilidade, portanto, essa onda 1, 2, 3, 4 e 5 está fora da jogada. Então, nós ficamos com duas opções aqui, duas opções que ainda se podem realizar, sabendo que estamos contra uma resistência. onda A, B e uma C cá para cima, portanto, o preço ir para baixo, mais ou menos isto, eu não estou agora a contar qual é a onda, se é esta, se é aqui o AB, se é o que é, estou a pôr aqui assim, portanto, no cenário AB, uma C, alguns aqui para a Golden Zone e o preço cá para baixo, cenário B, isto pode acontecer, não está invalidado, tem menos possibilidade, mas não está, tem possibilidade de acontecer com menos probabilidade, mas não está invalidado todo, terá invalidado quando nós cruzarmos aqui acima dos 0.71, estamos aqui nos 0.65, portanto, marquem no vosso gráfico, 0.71 aqui nas FIBs, quando cruzarmos acima dos 0.71 o algo está invalidado e então esta pivot deixa de ser resistência e passa a ser uma pivot como outra qualquer, um ponto como outro qualquer. Portanto, até lá, vamos esperar. Cenário Bullish da contagem, o que eu vejo é isto assim pessoal, onda 1, 2, no cenário maior, 1, 2, 3, informação, 4, 5, da onda de grau maior, que será a onda 3 em relação a este grau, portanto, 1, 2, 3, 4 ainda por formar e 5 por vir, que irá dar alguns cá para cima, para o valor de 14.000 poderá ir para estes valores. Isto num cenário bastante Bullish, lógico que isto precisava dar uma retração a algum ponto, mas se tirarmos aqui a extensão da onda 1, da onda 0 à onda 1, projetando para a 2, temos a 3 em formação, a mim dá uma sensação que temos aqui a onda sub-onda 1, 2, formamos 1, 2, 3, 4 e 5 a sub-onda 3, deveríamos retair aqui, no mínimo, retair aqui no mínimo, no mínimo, ter aqui uma retração aos 38, aos 8.700, seria bom de ver, acreditem que, ou não, mas seria ótimo de ver aqui a linha, ou mesmo aqui aos 9.230, aqui neste meio, seria excelente, porque daria-nos o suporte do canal que nós precisamos, daria-nos o suporte desta zona de invalidação que eu falei, portanto, uma retração aqui, uma retração a esta zona aqui, seria qualquer coisa de muito bom agora para o BTC, para ganhar força, para terminar esta onda, para depois fazer um A, B, C aqui, e 1, 2, 3, 4 e 5 lá para cima, fosse para onde fosse, isto é só, está assim a fim de desenho, não olhem para isto, que não interessa. Havia alguns, para aqui se fosse o caso, sabendo que a 3 acabando aqui, a 5 poderá acabar, em caso dos 21, 261.8, mais coisa, menos coisa, portanto, é uma questão de confluência, temos aqui o 100%, se eu também tirar uma extensão aqui da onda 1, da onda 1, atenção que eu não estou aqui a contar ondas mesmo, ao pormenor, eu pus as ondas aqui assim, há pouco, antes de vir fazer o vídeo, só para fim de ter, de ter algo com que morgular, ainda não, eu hei de vir com um vídeo, com uma análise mais detalhada, esta análise não está detalhada, a nível da Elite Wave, eu até, por falar nisso, vi uns comentários esta semana, em um grupo de análise técnica, onde o pessoal fala mal de eletistas, que é os gurus do Elite Wave, que é a Elite Wave, isto é a Elite Wave, aquilo, muita gente não consegue trabalhar com o Elite Wave, porque não consegue perceber todas as regras, e guidelines, e diretrizes que existem por trás da Elite Wave, a Elite Wave não é nenhum milagre, não é nenhuma ferramenta milagrosa, é simplesmente mais uma ferramenta de trabalho, como qualquer outra, portanto, assim como eu respeito quem trabalha com pivots, por exemplo, como isto, e que só seguia de ir de uma pivota à outra, igual estamos aqui contra o R2, retrair ao R1, subir ao R3, ou furar o R2, retrair ao R2, subir ao R3, quem trabalha neste sistema, quem trabalha com Price Action, quem trabalha com Moving Averages, com a 13 a cruzar a 55, estamos em cenário Bullish, estamos aqui em pleno cenário Bullish, a 55 já cruzou abaixo da 13, a 13 cruzou acima da 200, está a assegurar o preço, isto está aqui com toda a tendência Bullish, como não aconteceu aqui, estão a ver, elas a cruzar e a separar-se, quem trabalha com Moving Averages, qualquer tipo de análise é válida, desde que lucrativa, no longo termo, a quem a usa, portanto, quem fala mal da Elite Wave, falam de blá blá blá, sem saber aquilo que estão a falar, falam porque gostam de falar mal, só por natureza de gostar de falar mal, isso é de ser humano, e então, é mesmo assim, eu acabo de dizer que isso é ignorância das pessoas, porque se não conseguem dominar algo, acabam por falar mal, porque não conseguiram ser lucrativos com aquela função, isto é uma constante adaptação, e é bom para quem gosta de exercitar o cérebro, não gosta de ter um cérebro parado, gosta de exercitar o cérebro com puzzles, por exemplo, Elite Wave acaba por ser tipo um puzzle, para tentar descobrir o que o gráfico nos possa dizer, através da Elite Wave, portanto, eu por acaso gosto, é algo que para mim tem resultado, nos anos que eu faço trading, e não aconselho a quem incomodar, ou a quem não se adaptar, optem por outras opções, atenção, não têm que trabalhar com Elite Wave, por assim ser, mas para quem gosta, de ter um caos mais organizado, Elite Wave é bom, portanto, é onda 1, onda 1,2, onda 3, estamos aqui, estamos aqui nos 227,2%, estamos aqui com uma Candle Bullish, portanto, o diário está ainda a fazer aqui, uma Candle Bullish, ainda podemos ver, esta rejeição que houve aqui, da parte da queda, da parte dos Bears, este push dos Bulls, ainda pode dar mais uma perninha cá acima, portanto, nós podemos ver o BTC tentar vir aqui, um pouco mais acima, tentar furar esta Golden, podemos sim, como pode acontecer, desta Candle não segurar, e cair, mas este Hammer, este, como se chama de Martelo, este Hammer, ainda pode, puxar o preço, se calhar aqui ao Target, ou aqui mais acima, tentar fechar nos 2,6, 2, 2.61, ou 261,8%, tentar fechar aqui, fazer uma onda 3, estendida, então, eu retarei para uma 4, e depois fazer uma 5, ou então, isto pode estar aqui, assim, algo do género, pode ser assim, subonda 1, 2, 1, 2, 3, 4, dá 5, seria a 4 aqui, que é o triângulo que eu fiz, a chamada no grupo, que rompeu aqui um triângulo, portanto, pode-se muito bem ser aqui a onda 4, termos aqui a 5, estarmos aqui a terminar a onda 5, estamos contra uma resistência do R2, dentro de uma, no diário, dentro de uma Golden Zone, terminar aqui a 5, vermos aqui uma queda, termos terminado aqui a 3, por exemplo, estamos aqui, ver aqui a queda, para uma 4, e depois a 5, ver um pouco, talvez mais baixa, com o valor que eu tenho aqui, onde é que eu tenho, naquela anda escondida, está aqui, para aqui posta, 2, 6, 18, poderá vir para um valor mais baixo, temos aqui uma zona de confluência, estão a ver, um 3, 6, 18, com um 61, 8, portanto, aqui várias confluências, quando nós tivemos a onda 4, já sabemos onde é que podemos ter a onda 5, se quiserem ver, se isto aqui é uma onda 4, e isto é uma onda 5, há uma forma de ver, que é, sabendo a mediação que temos aqui, de 71, 75, passamos ligeiramente acima, o que é que nós fazemos? Projetamos a nossa, a nossa onda, 0 para a 4, portanto, projeção da nossa proposta, 0, para a nossa proposta 1, não vamos a 2, vamos a 4, eu expliquei isso no meu vídeo de Elite Wave, e o que é que nós temos aqui, procuramos o que? 100% de, de, temos aqui, o bottom da onda é aqui, olhem ali, o 100% bateu certinho, portanto, isto pode muito bem também ser aqui a onda 5, estão a ver, da 3, temos que fazer a 4, maior, e depois a 5, poderá ser como eu tinha antes, poderá ser como está agora, para agora bate mesmo certinho, e isto, este 100% é o que? 100% desta medição, portanto, é esta medição, projetada por esta, vai dar outra, esta, o mesmo tamanho aqui, exatamente igual, normalmente, quando temos uma onda 3 estendida, procuramos uma 5, que seja 100% da onda 1, normalmente, isso costuma acontecer muito, mas, não evita, não elimina, de, esta 3 ainda poder continuar, lá mais acima, tudo depende de como o preço irá desenrolar, ok? Por isso, é uma constante adaptação ao preço, ir seguindo os vários níveis, e sabendo que, temos níveis para romper, e que podemos, também pode acontecer, fazer uma 5 estendida, e esta 5, sendo esta uma 4, esta uma 3, rompeu aqui, fez o rompimento de um triângulo, fez o rompimento do canal, nos 9200 e pouco, fez o rompimento deste R1, pode muito bem vir buscar, este R5 aqui acima, este R3, quero dizer, como, como, como a onda 3, claro que sim, faria aqui o 61, o que é que lhe daria, daria a onda, a onda 5, ser equivalente, a onda 3, ter a mesma extensão, portanto, seria uma extensão na 3, com uma continuação de extensão na 5, também pode acontecer, esse tipo de situação, ok? Vá pessoal, este vídeo fica por aqui, está encerrado, se quiserem um vídeo, ou etírem, já sabem, deixem aí embaixo nos comentários, que queriam ver, querem ver um vídeo, ou etírem, que eu faço, se quiserem mais, que eu partilhe as minhas TAs, mais amigas no grupo Trading Enthusiast, ou que o pessoal mais experiente partilhe, deixem também os vossos comentários aí, é sempre bom saber aquilo que vocês querem para o grupo, já sabem, Trading Enthusiast no Telegram, para quem estiver interessado, redes sociais, Trading Enthusiast, Twitter, Twitter, Instagram, e Facebook, se quiserem, sigam-nos lá também, somos menos ativos do que no, no, no Telegram, mas vamos postando os nossos vídeos, as trades e etc, vamos postando também nas redes sociais, ok? Pessoal, a todos, tenham um excelente fim de semana, e vejo-vos no próximo vídeo. e vejo-vos no próximo vídeo. E vejo-vos no próximo vídeo.